E agora quem está aí, entra na batida Sabes como é que é isto aqui, é buéterina Ah pois é, entra nessa batida Quem se mantém isto aqui, é buéterina Entra só nesta vida, vê como ela tem hipopina Entra só nesta vida, vê como hipop faz muita cena Quem quiser, eu represento para homem e mulher Ah, ah, agora estou aqui, eu e minha amiga Somos o futuro e também temos vida Quem quiser acompanhar, Facebook e Youtube também Vou divulgar nesta pessoa, vou o balão para divulgar nesta pessoa Toda a gente vai querer saber de boa Quem são esses dois sete, tão lindo Hoje eu vou te usar, eu sei que tu vais gostar Baby eu vou te usar, toda noite eu vou te amar Hoje eu vou te usar, eu sei que tu vais gostar Baby eu vou te usar, toda noite eu vou te amar Então ama-me, cansa-me, faz-me fluir como o vento faz de ti E eu sou quem, para mim, para ti o coração bate Baby faz-me sentir que estou em Marte E sabes que o tempo para nós é sempre, sempre sem si É tudo só no tempo, baby, é tudo só no tempo, baby É tudo só no tempo, baby, como tu o nosso chão de sexta lamento Deus nos deu o amor, sempre que perdoar nós sabemos que nunca lindou Então deixa fluir, baby, para ti serei só no tempo, eu lhe 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 Hoje eu vou te usar, eu sei que tu vais gostar Baby eu vou te usar, toda noite eu vou te amar Amando, amando, eu sempre aqui esperando por ti esperando Mas baby, sabes que o meu coração bate todo o tempo Sabes que comigo, oh, eu sou o oramento Como digo, tu não és perigo Tu tens no sexto sentido Fazes de mim, querido amigo Ah, eu respiro, eu me vou bem E eu te sei, todo o sentido vem E sabes que sim, baby, o meu coração está aberto Deixa fluir, este é só o momento que eu tenho que para nós até seguir Hoje eu vou te usar, eu sei que tu vais gostar Baby eu vou te usar, toda noite eu vou te amar Hoje eu vou te usar, eu sei que tu vais gostar Baby eu vou te usar, toda noite eu vou te amar Tempo, 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 se mastar A mídia tem tempo que o que bom cara sai tá pensar Não crê saborear, não crê xinti Morre quentura está pra dar lá pra mim Mas na boa, baby Vou tá fazendo xinti, uma coisa está quente Mas deixa vai, nós no salto sobressai Tempo, um dia, tá fácil de ir se marrai A nós, dentro, nós, a nós, na que é tempo Nos, em nós, a nós, dentro, que nós, a nós, na que é tempo Em nós, em nós, Deus fazendo odiar Mas sinto de amor, tem sabor e também tem dor Perdoa a boca, a peça, de olho, minha vida é um Baby Hoje eu vou te usar, eu sei que tu vais gostar Baby eu vou te usar, toda noite eu vou te amar Hoje eu vou te usar, mas o meu beijo tá fechado Amar Hoje eu vou te usar, eu sei que tu vais gostar Hoje eu vou te usar, eu sei que tu vai gostar